Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º prêmio Anefac Fipecaf Troféu Transparência 2020. Nesta série, a Anefac está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós temos um programa especial, vamos entrevistar os idealizadores do prêmio. Temos a honra de entrevistar Milton Toledo, presidente nacional da Anefac. Milton, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar falando com você, Luiz, e com os demais participantes aqui desse podcast. Prazer é todo nosso. Professor Wellington Rocha, professor da FEA USP e presidente da Fipecaf. Professor Wellington, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, meu cumprimento, meu abraço afetuoso a todos vocês. É uma satisfação, um orgulho muito grande estar aqui com esse time. E Edmir Lopes de Carvalho, conselheiro da Anefac. Edmir, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Olá, Luiz, olá a todos. Obrigado pelo convite e é sempre bom estar aí com todos, né? Nessa discussão, justamente pra discutir sobre o prêmio e transparência, né? Obrigado pela oportunidade. Começando com o Milton. Milton, estamos na 24ª edição do Troféu Transparência. O que você poderia destacar nesse prêmio e que acontece num ano excepcional de pandemia, né? Inclusive, nós teremos uma entrega da premiação híbrida com presencial e virtual, não é isso? É, eu acho que a tua pergunta é bem colocada. Até pra gente compartilhar com os ganhadores e com o mercado no geral. Que assim, desde a primeira fase do projeto, que é a avaliação ali das demonstrações. E por todas as fases que a gente passou, né? Como organizar o evento, como que ele iria acontecer. Trabalhando com cenários, que poderia ser um cenário de estar tudo fechado, tudo aberto. Então, eu diria que esse ano é o resultado do esforço da Nefac, do esforço da Fipecaf, né? Pra conseguir realizar o prêmio, pra não ter nenhuma interrupção. Pra registrar aquelas empresas que tiveram no ano passado e mereciam ganhar esse ano. Então, não era justo também pular um ano sem premiar, mesmo estar concorrendo pra pandemia. Então, todas as etapas, elas tiveram, assim, um exercício das duas entidades aqui pra conseguir realizar o prêmio. E não ter nenhuma interrupção nesse período. E seguir, cumprir o nosso papel, que é destacar empresas e profissionais que tenham relevância pro mercado. Professor Wery, o que significa pra Fipecaf dar nome ao prêmio junto com a Nefac? Mas, um orgulho enorme pra nós, né? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, por ser a Fipecaf, reconhecidamente, uma entidade de maior saber contábil no Brasil. E isso sempre de mãos dadas com a área de contabilidade da FEA USP. Então, começa por aí o meu orgulho, né? Em segundo lugar, e não menos importante, por estarmos de mãos dadas com uma instituição do renome da Nefac, né? Tão conhecida, que agrega profissionais de tão alto gabarito. De formas, então, se, digamos assim, o meu orgulho e a minha satisfação se dá por N múltiplas variáveis. O Edmir, que já foi, inclusive, presidente da Nefac, já teve o prazer de ser presidente na entrega do Troféu Transparência. Edmir, você vem acompanhando nos últimos anos a evolução do mercado, a melhora da transparência nas demonstrações financeiras. O que você poderia destacar em termos de evolução contábil? Bom, da minha parte, Luiz, assim, eu tive o prazer, né, de fazer parte, né, da análise dos balanços, na disciplina do professor Leovaldo de Santos e do Eliseu Martins, na época das aulas no doutorado, né, lá na FEA USP. Então, inclusive, o professor Wellington também, eu sou uma pessoa muito agradecida, o professor Wellington, que em algum momento também nós dividimos algumas aulas lá na USP e tudo mais. E é gratificante, né, em um momento da minha vida, eu estive confeccionando, fazendo análise dessas demonstrações, né, lá atrás, e há dois anos, né, como presidente da Nefac, estava premiando essas empresas, né, então, sabe, eu consigo visualizar o todo. E hoje, né, analisando, assim, de forma externa, né, analisando como um consultor, eu vejo que as empresas têm se preocupado muito, né, em relação aí às nossas aplicativas, né, em relação às transparências em suas nossas aplicativas, né. Então, eventualmente, né, todas elas, né, por serem de capital aberto, elas seguem as eleitações da CVM, né, algumas aí seguem de alguns órgãos reguladores específicos, como as empresas de energia elétrica da ANEEL, né, alguma coisa em sentido. Mas, sem sombra de dúvida, a gente percebe que as empresas têm melhorado muito, né, as suas nossas aplicativas. Tanto é que essas empresas, elas são referências, né, são referências no mercado. Chega um ponto, né, que eu fico imaginando que quem está fazendo análise hoje tem uma dificuldade imensa de premiar só 25, porque a melhora é tão grande, né, de que em sendo 25, hoje está cada vez mais difícil ficar entre as 25, porque ficou muito mais difícil essa análise, né, na minha concepção. Agora, Milton, em cima do que o Edmir falou, a gente sabe que aqui no Brasil as normas contábeis já são bastante vigorosas, as próprias normas da CVM. Agora, a gente percebe, na prática, que as ganhadoras de total transparência, elas superam essas normas. Elas entregam muito mais para o acionista, para o stakeholder, caso contrário, não ganhariam o prêmio, não é por aí? É, eu acho, assim, longe de eu falar alguma coisa sobre o aspecto técnico, né, a gente até, a Defac, tem feito uma, dedicado uma coluna ali do podcast, só para tratar do tema transparência, a gente tem trazido muita gente técnica aqui, inclusive o professor Ali, para falar sobre isso. Mas eu acho que a essência do prêmio é comunicar com o mercado aquilo que realmente ele precisa saber, né, e isso é um exercício de aprimoramento, de profissionalismo, e aí com maestria lá, o time do professor Ali, vai subir na régua a cada ano, e fazendo com que quem está representado no prêmio esteja dentro desse contexto. Então, é um exercício muito bom, porque para o lado do profissional, confirma que ele está fazendo o trabalho direito, né, e o mercado vai vendo a vontade das empresas de evoluir. Então, até tecnicamente, a gente tem uma preocupação muito grande em compartilhar isso com o mercado, tanto é que a gente tem feito algumas atividades, né, o Meeting Day é uma prova disso, a gente fez ano passado, esse ano tem mais três sessões, que o objetivo do Meeting Day é pegar as empresas ganhadoras e contar para aquelas que não ganharam o que a gente pode fazer. E é muito bom você ver, por exemplo, entre a plateia lá que está assistindo, depois alguém ganhar, né, não é porque deu o caminho das pedras, é que aprendeu com aquele exercício, aplicou dentro da empresa, exercitou e colocou em prática. Competentes todos são, né, mas assim, como é que a gente vai dar foco naquilo que eu sei tecnicamente para poder dar um destaque para a empresa e estar alinhado com o mercado, com aquilo que ele quer buscar. Então, até aconselho, fazendo um parênteses aqui, que quem quiser saber mais, participe do Meeting Day, olhe a coluna dedicada especialmente lá ao Transparência, além de se preparar tecnicamente aí buscando a Fipecaf, que aí com certeza é a excelência dessa questão de capacitação de contabilidade. Mas estar escutando as empresas é um acelerador, estar dentro da proposta da Nefac, que é passar de uma mensagem curta aquilo que a empresa realmente tem que aplicar nas demonstrações dela. Perfeito, ótima dica. Professor Wellington, a gente, no meio dessa pandemia, a gente viveu até uma situação curiosa, que a gente quebrou o recorde do número de investidores na Bolsa de Valores. São 3 milhões de CPFs cadastrados. O que já dá para concluir que o interesse pelas informações financeiras está aumentando. E a pessoa pega aquele balanço, aquela demonstração, eu brinco em língua portuguesa, né? Só está de uma forma que ela entenda. E também não adianta ter empilhar um monte de informação, porque nem sempre mais informação significa mais qualidade. Esse é o grande desafio, entregar a informação na quantidade certa, com a boa qualidade e em língua portuguesa, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Você disse bem. E esse dilema, Luiz Arthur e demais pessoas que nos assistem, esse dilema, eu diria, o dilema da comunicação da informação contábil, né? Ele vem sendo colocado há pelo menos uma década, uma década e meia. E aí, muito provavelmente, o Edmir vai se lembrar da batalha do professor Masayuki Nakagawa em aproximar, aproximar, vejam bem, senhoras e senhores, Aproximar a contabilidade da, até ironicamente, né? Ali na cidade universitária, a nossa área, a FEA USP, está ao lado da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, né? Então, nós precisamos chegar mais perto da Escola de Comunicações, aprendermos comunicação e semiótica com os comunicadores, porque senão, o que vai acontecer? O que eu quero dizer é que o Masayuki luta por isso há muito tempo, né? De que a contabilidade e a semiótica e a teoria da comunicação se aproximem cada vez mais. Porque, infelizmente, o que ainda acontece em certa proporção, menos do que no passado, mas ainda há muitos profissionais de contabilidade que falam para si mesmos. Quer dizer, apenas falar para nós mesmos não vai levar a nada. Primeiro, o mercado, como você disse muito bem, cada vez mais investidores querem saber, precisam entender os números, não podemos, os profissionais de contabilidade não podem esquecer que a contabilidade é a ciência que mensura o patrimônio, deve mensurar a fita de dignidade, mas também comunicar isso com clareza. Então, esse é um dilema. Eu defendo, até recentemente, fui procurado por uma doutoranda que quer investigar esse assunto, como aplicar a semiótica e a teoria da comunicação às demonstrações contábeis. E aí, Luiz Arthur, muito provavelmente a gente vai dar um passo importante para que as pessoas entendam o que nós queremos dizer. Muito bem. Que a gente se liberte um pouco do contabilismo. Exatamente. O Edmir, aproveitando que você revelou para a gente que já fez parte da comissão julgadora, que analisou em alguns anos o profeio de transparência, dá uma dica para aquelas empresas que todos os anos tentam ganhar o prêmio, batem na trave, quase chegam lá. O que você poderia destacar? Ou algo que é muito interessante, que demonstra, de fato, uma transparência na demonstração financeira, ou, de repente, um erro que a empresa não deveria cometer, porque aí, de cara, o julgador já olha aquilo e já elimina a empresa. O que você poderia deixar de dica? Bom, acho que a grande oportunidade que as empresas têm hoje é essa questão que o Milton colocou do meeting day. Entendeu? Na época, não tínhamos isso. Então, isso vem de três anos para cá. Isso é uma novidade. É uma troca de experiência entre as empresas. Isso é um ponto positivo. Bom, primeiro, assim, é sabido que se uma empresa tem um parágrafo de ênfase, uma ressalva no parecer da auditoria, já está fora. Então, já não faz parte mais. Então, só de ter aí um parágrafo de ênfase e o ressalva, já não ajudaria. Mas, enfim, o que eu colocaria, assim, foi que nem o professor Wellington colocou. Não quer dizer que quanto mais informações eu colocar, melhor será para o mercado. Então, se a empresa conseguir, de uma forma sucinta, comunicar com o mercado, fazer com que as pessoas façam a leitura de forma assertiva, vamos dizer assim, entendo que essas empresas têm bastante capacidade de ganhar o prêmio. Nós temos que entender, Luiz, que as empresas têm bons profissionais. Muitas vezes, eles não conseguem, e talvez seja esse ponto que o professor Wellington está colocando, muitas vezes, eles não conseguem colocar em nota explicativa essa questão de como é que eu posso colocar em nota explicativa para o meu público, aquela nota técnica, de uma forma que eles consigam fazer a leitura. Acho que esse é o diferencial. Então, as empresas têm que ser inovado nesse sentido, têm dado a premiação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, recentemente, nós tivemos três, quatro normas vindo para as companhias aplicarem. Então, você tem a IFRS 15, IFRS 9, IFRS 16. Obviamente que as empresas colocaram isso nas suas demonstrações. O fato é, como é que elas colocaram isso no mercado? Então, eu não quero citar nomes aqui, mas tem empresas que colocaram isso de uma forma bem didática, colocaram um gráfico, sabe? Quantos contratos finalizados. Isso chama a atenção. É uma coisa assim que ela não fica uma coisa tão técnica, tão pesada para quem está lendo e fica mais ilustrativa. Eu acho que nesse aspecto, isso tem melhorado muito, não só para quem faz a análise, que é o pessoal da USP, com o apoio da Fipecaf, mas também é com o leitor que é leigo. O leitor que é leigo, quando ele vê aquele calha-masso de informação, ele já passa direto ali. Então, o que eu diria que as empresas deveriam estar tentando é isso, é fazer de uma forma mais sucinta, mais ilustrativa, aquela informação. E não, muitas vezes, trabalhar no detalhe, porque aquele detalhe, muitas vezes, nem é tão importante para quem vai fazer a análise. Talvez o detalhe seria num segundo momento. E foi discutido isso recentemente também no próprio CPC, de que não é aquela empresa que tem o maior número de páginas, é que tem as melhores informações. Entendeu? E é sabido, a gente até escuta, até numa aula do doutorado, que a gente teve, eu, pelo menos, tive com o Alexandre Proedel, de que, talvez uma empresa que queira enganar o mercado, ela acaba colocando muita informação na zona explicativa para redirecionar, induzir para uma outra situação. Então, acho que deveria ser assim, é sucinto, e objetivo, e acertivo. Aliás, o Milton sugeriu o meeting day, vou dar outra dica aqui, porque nós gravamos um programa especial com três estudantes, doutorandos, que estão participando da comissão neste ano, e eles deram dicas muito importantes, que é legal a gente entender a cabeça de quem julga, né? Então, recomendo que você, que está numa empresa, que quer ganhar o Troféu Transparência, assista também esse programa especial com os estudantes. Ô, Milton, no ano que vem, teremos o 25º Troféu Transparência, vai ser uma edição muito especial, e lembrando que esse troféu era o único no Brasil que premia a transparência contábil, né? Eu queria que você destacasse isso, a NEPAC, a FIPECAF encabeçando o único prêmio que é considerado o Oscar da contabilidade. É, eu acho que 25 anos de qualquer coisa deve ser celebrado, né? Então, numa situação, se a gente passou por pandemia, mas eu tenho certeza que o professor Elton, o Ednir, vai lembrar de alguma outra ocasião que também foi tão difícil ou parecido ou igual, não sei se o superior que é uma situação totalmente atípica à pandemia, né? Então, persistir com o time, motivando os alunos, coordenado lá para o professor, mantendo métrica, se aprimorando a cada ano, realizando o evento, que também é uma atividade, né? Que a gente, quem acompanhou a realização dos eventos, vê que a gente tenta melhorar, a gente pode não conseguir, mas a gente tenta melhorar a cada ano, fazer o que é melhor possível dentro do que a gente tem acesso naquele ano para que seja um momento de celebração, né? E é gozado, a gente tem visitado as empresas, né? E as empresas compartilham que o 25º ano também é um ano a mais de celebração, né? Porque a gente tem passado a informação para os ganhadores, o ranking, como eles têm, a quantidade de vezes que eles ganharam, o ano que eles foram interrompidos, né? E normalmente, o próprio ganhador, analisando os resultados passados, ele vê que aquele ano teve uma situação atípica, alguma coisa que justificou ele não ganhar. Então, aí até confirma a validade do prêmio, né? Então, eu acho que esse ano é o ano para preparar a informação, né? Então, ironicamente, a gente teve muito tempo para ficar em casa e se organizando, né? Por conta da pandemia. Então, usar esses mecanismos de aprendizado, essas webinários que a gente tem feito, isso que a Nefac tem feito, que a Fipecap tem feito, para estar no ano que vem, quem já está a continuar, quem não está, vira a fazer parte desse grupo seleto que, de alguma forma, a gente escuta todas as empresas e o feedback é extremamente positivo sobre vários aspectos, né? De ter ganhado o prêmio. Então, celebra o executivo, celebra a empresa. Então, venham a fazer parte disso com todas essas dicas que a gente deu aqui. Escute um podcast que estão dedicados lá ao assunto transparência. Então, eu acho que só tem a trazer benefícios positivos para a empresa e para todo mundo que está se relacionando com a empresa. Eu acho que uma coisa que eu acho que é um fato que não vai mudar é a exigência por transparência em qualquer coisa, né? Inclusive, na comunicação da empresa com o mercado. Então, isso não é uma coisa que muda, que vai sair. Então, isso vai ser parte cada vez mais com mecanismos mais aprimorados que permitam que a empresa comunique de uma forma mais simples porque nem todo mundo é contador, cada um tem sua profissão e tem interesse nas empresas, né? Agora, professor Wellington, nessa 25ª edição no ano que vem, uma edição especial, nós vamos avaliar os balanços que vão ser divulgados no começo do ano que vem referentes ao ano agora de 2020, o ano de pandemia. O senhor acredita que vai ter algum grande impacto da pandemia na forma como os balanços serão apresentados? A gente sabe que no resultado financeiro sim, né? Mas no trabalho de elaboração, muitas equipes trabalhando home office à distância, impacto isso pode ter nos balanços. Bem, eu acredito que no que se refere ao tema chave da nossa conversa de hoje, qualidade na elaboração das demonstrações contábeis, fazer com que a contabilidade de fato refita os eventos financeiros, econômicos e patrimoniais, né? Dentro desse contexto da nossa conversa de hoje, que é o contexto do prêmio de transparência, acredito eu que não haverá prejuízo, não haverá pena. Ao contrário, sabe, se me permite até um depoimento no caso específico da Fipecaf, é claro que assim como tantas empresas, também toda a nossa equipe está trabalhando de casa e é impressionante como a nossa área de contabilidade da Fipecaf está trabalhando tão bem ou melhor do que antes, sabe? Para mim é surpresa. Então, assim, respondendo direto e objetivamente a sua pergunta, eu estou absolutamente convencido de que não, não haverá prejuízo à qualidade do trabalho da contabilidade. Perfeito. E, Edmira, para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o slogan desse ano do profeio Transparência, né? Transparência gera valor. Você acredita nisso? Quer dizer, na prática uma empresa que é transparente, ela agrega valor para a própria empresa, para os acionistas, para os stakeholders em geral? Isso é algo que a gente pode perceber na prática? Bom, só fazer um complemento com o que o professor Wellington colocou em relação à pandemia, que eu acho que vai ser realmente o foco para as demonstrações de 2020. Eu entendo que é, só fazer um complemento com o professor Wellington, entendo que não vai ter problemas na qualidade. No entanto, as empresas, elas têm que evidenciar muito bem, em nota explicativa, quais foram as ações que elas tomaram durante a COVID. Entendeu? Isso que é importante para o público dela, entendeu? Quais foram as ações, né? Então, eu tenho acompanhado algumas ações, algumas informações trimestrais, algumas ITRs, né? Que as empresas têm feito. Eu vejo que algumas têm colocado quais foram as ações desde o começo, qual foi a preocupação, tudo mais, e algumas estão omissas, não colocaram, vamos deixar para falar, talvez para colocar no final do ano, né? Pessoal, eu queria colocar assim, independe, né? Se isso vai afetar financeiramente ou não a empresa. O importante é, quais foram as ações que as empresas fizeram durante isso, né? Acho que esse é um ponto, só para fazer um complemento com o que o professor Wellington colocou, que transcende a informação financeira, né? É uma informação mais qualitativa, né? Nas demonstrações, né? Seria o, a accountability, que tanto que o Moá saiu que comentava lá atrás, entendeu? Nas aulas de contabilidade. Mas, enfim, voltando para o tema, né? Essa questão do valor, eu entendo uma coisa assim, Luiz, imagina, uma empresa de capital aberto, né? Ela já tem, ela já é vitrine, vamos dizer assim, para o mercado, né? Quando ela, além de ser de capital aberto, e ela também faz parte de uma premiação como essa, eu entendo que, além de ser ela ser vitrine, ela acaba sendo referência. Então, o próprio, eu imagino até o próprio financiador, Tem aí, tanto o BNDES, que é o Banco do Governo, como outras instituições financeiras, né? Elas, tendo referência, né? No balanço lá, que está premiado. Bom, primeiro, vai entender que, além de ser auditado, né? Porque todas elas são auditadas, né? Além de ser auditado, na verdade, faz com que tenha um crivo técnico de uma análise mais qualitativa também. É isso que eu estou colocando, né? Não é só a informação financeira, financeira, mas essa análise também vai feita de uma análise mais qualitativa, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a empresa ganha muito, né? Ela ganha muito nesse sentido. Então, é bem provável que, uma empresa que, ela seja premiada, pelo troféu de transparência, com certeza, ela tem um rating, um ranking lá, por exemplo, na hora de crédito, ou análise de risco, menor, né? Por quê? Porque foi passado tanto o crivo da auditoria, como o próprio crivo qualitativo da análise técnica da USP-PK, entendeu? Então, eu vejo como positivo, né? Isso aí, ok? Muito bem, queria agradecer a participação do Milton Toledo, que é presidente nacional da ANEFAC. Milton, muito obrigado pela participação, grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado aos demais participantes. Espero que, resumidamente, a gente tenha compartilhado com o mercado a importância desse prêmio e o esforço da ANEFAC, como da Fipecaf, para a realização do prêmio. Então, sugiro que acompanhe as mídias da ANEFAC, o evento vai ser realizado em dezembro, tem algumas atividades ainda que vão acontecer até dezembro. Acompanhe, só tem a ganhar, os podcasts estão no ar também. Então, o nosso objetivo, como da Fipecaf, é celebrar, junto com os profissionais e com as empresas que estão enquadradas nisso e trazer outras empresas do cenário. A utopia é que todas as empresas, a gente esteja premiando todas as empresas daqui a alguns anos. Então, quanto mais empresas nesse patamar, só está falando que o Brasil como um todo, o meio empresarial, está cumprindo essa questão da transparência. Professor Wellington Rocha, professor da FEA USP, presidente da Fipecaf. Professor, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. muito obrigado também, agradeço, reitero o meu orgulho de estar numa instituição como a Fipecaf e mãos dadas com a ANEFAC e convido aos profissionais de um modo geral, permeou a nossa conversa de hoje, uma questão de como conseguir, como chegar lá, como ganhar o prêmio. Eu diria, se me permite, numa última palavra, aproximem-se da ANEFAC, aproximem-se da Fipecaf e vocês terão cada vez mais chance de ganhar o prêmio. Legal. Muito bem. Edmir Lopes de Carvalho, conselheiro da ANEFAC. Edmir, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Ok, Luiz. Obrigado. Só queria que eu coloquei assim, se nós analisarmos, o prêmio tem 24 anos e as normas contábeis, elas estão nos últimos 10 anos. Então, a ANEFAC, a ANEFAC, ela está aí em um patamar muito mais longe do que as empresas. Ou seja, o que eu quero colocar é que nesses últimos 10 anos, as empresas evoluíram muito e a ANEFAC, ela consegue analisar desde lá de antes, lá como é que era antes, hoje. Então, eu diria que a ANEFAC participou de todo esse processo. E é gratificante ver o mercado evoluindo. Então, você vê, por exemplo, o próprio CPC, CFC, CVM, evoluindo, assim como normatizadores, reguladores. E as empresas também estão evoluindo nesse sentido. E a ANEFAC, obviamente, que não poderia ficar distante disso. Então, a ANEFAC também, nesse cenário, ela também tem se alavancado dessas melhorias, dessas demonstrações. Então, eu fico muito agradecido de, ao mesmo tempo, estar junto com a Fipecaf e estar na ANEFAC também. Então, o professor Eto colocou que ele fica agradecido de estar com uma dada. Eu estou de uma dada com os dois, entendeu? Então, eu sou bastante agradecido nesse sentido. Muito bem. Obrigado, Edmir. E fiquem ligados nessa série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC, Fipecaf, Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do valor econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.